DJ Vavá É o monstro Chirini kairu gai É os cowboys do Mandelão E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor deixa eu respirar um pouco Cabinho de areia Cabinho de areia Cabinho de areia Oi senta 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi senta 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 vai Ah tu só te mande né Senta senta Cabinho de areia Cabinho de areia Cabinho, 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 cabinho de areia Cabinho, 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 cabinho de areia E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor deixa eu respirar um pouco Cabinho de areia Cabinho, 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 cabinho de areia Oi senta 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi senta 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 vai Cabinho, 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 cabinho de areia Cabinho de areia E aí